1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou correr um risco aqui assim Tu eras aquela Que eu mais queria Para me dar algum conforto Era só contigo Que eu sonhava andar Para todo lado E até quem sabe Talvez casar Aí o que eu passei Só por te amar A saudível que eu gastei Mas esse teu mundo era Mais forte do que eu E nem com a força De a música Ele se moveu E abre e bale todos juntos Mesmo Empinhei meu anel De rubi Para te levar Mesmo aqui Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado No concerto Juntos no escuro De mãos tardes A ouvir Aquela música maluca Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Para gostar Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama alguém Que não o vê Mesmo a cana Para fazer isto Mais bonito Para parecer Um bocadinho maior Que o Rock in Rio Mesmo Empinhei De rubi Para te levar Ao concerto Yeah, yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4